Estudantes aqui de Cuiabá começaram a semana de um jeito diferente, com um passeio educativo no Departamento Estadual de Trânsito. Lá, eles conferiram todo o trabalho realizado pelos servidores do DETRAN e aprenderam sobre educação no trânsito. E a ação faz parte da campanha Maio Amarelo de Prevenção de Acidentes de Trânsito. O Bruno era passageiro de um veículo quando, de repente, uma surpresa indesejada aconteceu. Quando nós estávamos indo por um churrasco, daí um carro foi bater atrás do carro do meu pai. E hoje o Bruno, assim como muitos outros estudantes da rede pública, ainda são jovens demais para ter a habilitação. Mesmo assim, recebem orientações iguais aos motoristas. O motivo é a prevenção de acidentes de trânsito. Um reforço a mais, para que se diminua o número de vítimas. O estudante, ele é o futuro condutor. Apesar de nós trabalharmos ele hoje já na situação que ele é, como ator, já participante do trânsito, como pedestre, como ciclista, como passageiro, mas ele já tem que trazer essa conscientização da importância da segurança no trânsito para a vida dele. E eles, trazendo essa consciência, eles vão trazer uma mudança e um trânsito melhor para a nossa capital, para o nosso estado. Durante as palestras, o que chamou a atenção desta estudante foi a questão da bebida alcoólica. Pode misturar volante e álcool? Não pode beber quando está dirigindo. E para a Carolina, todo motorista deveria ter, sabe o quê? Respeito. E todo este papo sério sobre prevenção de acidentes de trânsito no DETRAN e este laço no peito, significam que Maio Amarelo já chegou. E com ele, alertas que pedem atenção pela vida. Maio Amarelo nasceu no ano de 2011, onde a ONU, a Organização das Nações Unidas, instituiu a DECDA para trazer a conscientização e a diminuição dos acidentes, tanto as vítimas lesionadas como as vítimas fatais do trânsito. Então, foi em maio de 2011 que foi instituído isso. O amarelo é devido à cor de atenção do trânsito. A cor de atenção do trânsito é amarelo. E o laço amarelo simboliza essa conscientização de toda a população mundial. Então, vamos lá.